O Brasil já tem quase 4 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19. Em relação aos óbitos, são mais de 138 mil mortes por coronavírus. E para reduzir os impactos dessa doença na saúde mental dos brasileiros, o Ministério da Saúde destinou 650 milhões de reais aos municípios para a compra de medicamentos destinados a transtornos como depressão e ansiedade. Primeiro foram alterações no sono, depois fortes crises de ansiedade. Josélia teve que recorrer à ajuda médica e psicológica durante a pandemia. Tenho sentido tremores no corpo, tenho sentido indisposição, mas estou bem melhor. Cuidar da saúde mental dos brasileiros nessa quarta onda da pandemia de Covid-19 é um dos desafios do Ministério da Saúde. Isso pode envolver situações de estresse, ansiedade, transtorno bipolar, irritação, medo, paranoia, insônia, enfim, várias condições. Diante desse contexto, o Brasil foi um dos pioneiros nessa discussão e na preparação de medidas efetivas para ajudar a população a enfrentar todas essas dificuldades. O SUS tem hoje 22 medicamentos disponíveis para tratar a saúde mental e o governo acaba de autorizar novos recursos para a compra desses medicamentos nos municípios. Nós estamos ajudando os municípios a adquirirem os medicamentos necessários para o enfrentamento de todos esses problemas de saúde mental. O impacto orçamentário é de R$ 649.833.472. Por outro lado, segundo o secretário, a demanda por remédios usados nas UTIs como sedativos e analgésicos para pacientes graves de Covid vem diminuindo semana a semana em todo o país. Houve aí uma tendência de queda após algumas semanas e estabilização desse consumo num patamar mais baixo. Houve aí uma tendência de queda após algumas semanas e aí